Aconteceu neste domingo em todo o Brasil a eleição para a escolha dos novos membros do Conselho Tutelar. Em Pedreiras e Trisidela do Vale, o número pequeno de eleitores foi às urnas escolher seus candidatos. Em Trisidela, muita preocupação e ansiedade pelo resultado no local da apuração, que aconteceu no prédio da Secretaria da Assistência Social. Após o fim da apuração, os conselheiros eleitos pelo voto popular em Trisidela do Vale foram os seguintes. Em primeiro, Laís, com 387 votos. Em segundo, ficou Conceição, com 287 votos. A terceira ficou com Valdenice, que teve 256 votos. A quarta vaga foi para Cristina, com 215 votos. E em quinto, Elisete, com 196 votos. Já em Pedreiras, o resultado ficou assim com os seguintes membros eleitos. Em primeiro, Zé Menezes, com 358 votos. O segundo foi o jovem Pelezinho, com 354 votos. Em terceiro, ficou Jane Gleb, a única mulher eleita em Pedreiras, com 320 votos. O quarto lugar foi para Ari Almeida, o único dos atuais conselheiros que conseguiu se reeleger. Em quinto, ficou Raulisson Silva, com 282 votos. Para Marcos Krause, representante do Ministério Público, as eleições em Trisidela do Vale transcorreram com muita tranquilidade. A maior tranquilidade, diferente de até alguns outros municípios, até algumas outras eleições anteriores de conselho, onde anteriormente, às vezes, a gente tinha alguns problemas. Mas, graças a Deus, este ano foi bem tranquilo. A gente está observando aqui o pessoal na apuração. Parece que também na apuração, tudo transcorrendo dentro da normalidade. Também na apuração, graças a Deus, também não teve nenhum problema até agora. A apuração ainda está em andamento e não foi apurada. Não foi nada de nenhum ocorrido que pudesse macular a eleição ou pudesse causar algum problema até o presente momento. Existe uma previsão para término da apuração? O país agora que está em 60% apurado, já na sexta urna, sexta escola que está sendo apurado. Ainda faltam quatro. Então, acho que daqui a uma hora e meia, mais ou menos, duas horas, tem terminado. De acordo com as regras, os eleitos, os cinco eleitos, eles assumem o cargo a partir de quando? Em janeiro. A lei, como passou a ser nacional, a eleição, e as regras que definiram todo esse processo, foi agora uma regra nacional, que antigamente cada município tinha uma data como uma regra nacional. Então, agora foi tudo determinado de uma única forma. Então, assim como similar às eleições de prefeito, vereador também, acontecem da mesma forma também para os conselheiros tutelares. Para finalizar, cinco pessoas sairão daqui eleitas hoje como membros do Conselho Tutelar. Qual a importância do Conselho Tutelar na vida da criança e do adolescente? O Conselho Tutelar, na verdade, tem uma importância fundamental neste processo, na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Porque o Conselho Tutelar, ele realmente, um conselho bem atuante, ele está presente, ele auxilia, ele garante à criança que ela tenha uma educação, que ela frequente a escola, porque a lei também, o ECA e as demais legislações, estabelecem que a criança, por exemplo, deve estar na escola. Quando a criança deixa de estar na escola, por algum motivo que seja, a escola tem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar a falta da criança. E o Conselho Tutelar, então, vai em busca desta criança ou desta adolescente, aos pais, junto aos pais, para saber o motivo por que aquela criança não está na escola. E muitas vezes pode ser algum motivo superior, às vezes alguma exploração do trabalho infantil. E aí o Conselho Tutelar vai lá e busca e resolve a situação para garantir o direito da criança, que é estudar. É um exemplo de um dos casos que podem atuar o Conselho Tutelar.